Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje mais uma sexta-feira, sexta-feira de review, e sexta-feira de novo de review duplo, porque eu consegui duas figuras muito bacanas de uma coleção muito interessante dos anos 90. Então hoje vamos ter review de Power Commandos, que se você não conhece, hoje você vai conhecer. Bora combinar, né? Depois que os dia-a-dios pequenos apareceram em 1982, teve muita empresa querendo pegar carona nos sociais e lançando coleções bem parecidas. Não só na temática como no estilo. Uma dessas empresas foi a chinesa Lucky Bell, que em 1992 lançou a coleção Power Commandos, que pra resumir, é quase a mesma coisa dos Jows, só que no espaço. O fiapo de história que eu consegui entender lendo as cartelas, um grupo de heróis genéricos de vários planetas, contra vilões também genéricos de vários planetas. As semelhanças com os clássicos Jows são bem evidentes, pra não dizer descaradas, a começar pelas artes da cartela, no mesmo estilo de background, e até mesmo disponibilizando um card de arquivo pra você recortar, em um inglês que eu tive de ler umas 20 vezes pra entender o sentido. Embora de origem chinesa, foi comercializada principalmente aqui na América do Sul. Em geral, as figuras mais frequentes vistas por aqui foram apenas 6. Mas a coleção é relativamente grande, com pelo menos 3 séries de 24 versões lançadas no total. Nos Estados Unidos, se tornou disputada entre os colecionadores mais hardcore. Bom pessoal, essa daí é minha coleção atual de Power Commandos. Tem de tudo um pouco. Tem alguns que sobreviveram da minha primeira coleção dos anos 90, tem alguns repintados, porque eu achava a pintura muito simples, peças que eu fui adquirindo ao longo do tempo, e tem até um híbrido, que é esse aqui, que ele tem as peças daquele original ali de trás, e desse Metal Hot aqui, e eu juntei o que sobrou e formou esse híbrido aqui. Tá legal, já que vocês não vão falar, eu falo. Falar o quê? Por que esse cenário não tem chroma key? Eu quis fazer um cenário real, pra mostrar minha coleção de verdade. Ah, isso é papo furado. Na verdade você não liga pra nós. Acho que porque somos chineses, não somos bons o bastante. Meu amigo, tu viste quantos chroma keys eu botei nesse vídeo? Você não tá assistindo, não? Ih, caramba. É sério, é? É. Uh, facilo meu, hein? Ó, ó, desculpa aí, viu? Pode continuar o vídeo, tá bacana. Deixa o like. Então tá, já que eu já apresentei a minha coleção, vamos nos focar nos dois que chegaram. Começamos pelo Metal Hulk. O Metal Hulk era um dos quatro que eu tinha quando eu era adolescente, e acabou se quebrando, se deteriorou muito, né? Acabei reaproveitando as peças dele dentro do personagem. Eu queria muito ele de novo. Na ficha dele, consta que ele nasceu e treinou num planeta chamado Iron Rock Comet. Não me pergunte que diabo de nome é esse, tava lá na ficha dele, enfim. Ele treinava dentro de vulcões, pra aperfeiçoar e tornar seu corpo mais resistente. Ele luta com duas espadas, sendo que uma eu não sei onde eu botei a outra. Vou ver se eu acho por aí. As roupas deles, o uniforme deles, os designs, eles têm o mesmo modo de comandos em ação. Aliás, eu vou falar mais sobre o uniforme deles daqui a pouco. Mas tem essa coisa de, tipo, o desenho ser mais bacana que o boneco. Mas ali eu vou criticar muito, porque é uma figura nostálgica pra mim, eu tô muito feliz de estar com ela de volta. Vocês repararam que eu já tinha ele ali na coleção, mas ele tava todo repintado, e eu queria um com a pintura original que ele vem, né? Não tinha. E eu consegui ele de última hora, né? Eu negociei ele na hora, quando eu comprei o Metal Hulk, e acabou vindo junto. Pelo que eu li da ficha dele, ele é um soldado de infantaria, cuja capacidade de atacar debaixo d'água e passar horas submerso é o seu diferencial. Se eu coloco ele do lado de outras peças da coleção, vocês percebem que tem muitas peças reaproveitadas de molde. Sinceramente, eu não acho isso ruim, porque além de ser uma prática comum entre grandes empresas de brinquedos, o reaproveitamento de moldes, dá mais a entender que é um uniforme padronizado de equipe entre eles. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Acompanharam um review, e ainda aprenderam sobre uma nova coleção, aliás, uma velha coleção, dos anos 90. Muito obrigado pela visita, deixem seus comentários aí, sugestões, e até o próximo review, aqui no canal Bonecomas.